Fala galera do blog Taca Fita Como vocês sabem, a gente gosta da cultura nerd Sonho de super heróis O que é que está aqui? O Will Grand e o Will Conrad Vou falar um pouco do como é Isso aqui que está vendo Quadrinhos, a arte de fazer quadrinhos Que é um trabalho excepcional Que agora estão sendo passados para o cinema Mas começa lá Os primeiros rabiscos, desde pequeno O caderno, a gente vai ter um papo bacana com ele Vamos ver como é que funciona Como é que é ser um quadrinista Então, primeiramente a gente quer te agradecer Porque a gente sabe que sua agenda é muito apertada É só um pouquinho Então, antes de começar A gente queria saber um pouco Da sua vida mesmo Sua trajetória para chegar até aqui E como você Pulou os obstáculos Até o próprio preconceito Com estrangeiros Que às vezes tem no Rio do País Bom, eu não sei se o pessoal O tanto que o pessoal conhece Qual a quantidade de conhecimento De informação que tem Sobre a produção de quadrinhos E como funciona Mas eu sou brasileiro Lógico, pelo sotaque Sou mineiro E eu trabalho com quadrinhos Exclusivamente no mercado americano Já tem mais ou menos 16, 17 anos Antes disso Eu trabalhava como ilustrador Aqui mesmo, na cidade Trabalhava, fazia coisas Para jornais Empresas aqui Para jornais de São Paulo Revistas e tal Mas eu sempre quis desenhar quadrinhos Desde pequeno Como o senhor falou Desenhando Desenhando ali na Na orelha do caderno e tal Tomando dura Do pai e da mãe Vai estudar, menino Vai desenhar Agora, eu comecei a trabalhar Quando eu comecei a trabalhar Com ilustração aqui Eu era muito novo Eu tinha, se não me engano 16, 17 anos E eu tinha um emprego normal Trabalhava numa corretora de seguros Antes disso eu trabalhava Em uma parte administrativa De um frigorífico e tal Mas sempre desenhando Sempre queria buscar informação Sobre narrativa visual Sobre o próprio mercado Sobre técnicas de ilustração Em geral Mas como um hobby Não tinha muito essa ideia De seguir a carreira de ilustrador E muito menos de quadrilista Assim, eu fazia fanzinho Fiquei para BH Tinha um grupo de pessoas Que desenhavam Mas como um hobby Como um divertimento A gente fazia para a gente mesmo E tal Não era para comercializar E nem nada Quando foi, se não me engano Em 97 Já tem um tempinho Eu não sou tão novo Teve a Bienal Bienal de quadrinhos Aqui em Belo Horizonte Que depois se transformou No FIC E nessa Bienal Eu tive a oportunidade De conhecer alguns artistas Vindo de fora Entre eles Estava o Eleo Pérez E a Pierre Que publica a Druna Estava o Luke Ross Que já desenhava Assim, tinha acabado de entrar Para o mercado americano Estava começando a desenhar Para o mercado americano Tinha outros grandes caras Tinha o Angeli E tal Alguns grandes ilustradores Aqui de BH Alguns grandes ilustradores De fora Mas o grande nome Que eu encontrei Que eu já era um fã Do cara E inclusive Estudava o material dele Para aprender Foi o Will Eisner Ele teve aqui um evento E não falava nada de inglês Praticamente Tentei decorar algumas frases Para perguntar para ele E eu tinha um livro dele Que eu levei Peguei a fila lá Para autografar com ele E aí no momento Que ele estava autografando Eu perguntei para ele Se ele tinha 5 minutos Para poder dar uma olhada No meu portfólio Fiz um portfólio Preparei, levei para ele E aí estava aquela fila Aí eu falei Ah, bom Nunca mais vou ter a chance De encontrar com ele Ver se ele dá uma olhada No meu portfólio Ele olhou Aí ele olhou para a minha cara Depois ele olhou de novo E falou assim Ó Falou inglês E a menina traduziu Porque ele só sabia Falar aquela frase E aí ela traduziu Falou que gostou muito Do seu trabalho Que você tem muito talento E que se você continuar estudando Você vai ser um dia Profissional de quadrinhos Aí eu falei Ah, se o Will Weiser falou Eu vou seguir carreira E daí fui Eu comecei Descobri que tinha uma agência Em São Paulo Através do Luke Ross Que agenciava artistas Para o exterior Preparei um portfólio também Para levar Fui para São Paulo Cheguei lá em São Paulo Tomei bomba O cara olhou o meu portfólio E falou que eu não servia Para ser desenho de quadrinhos Para o mercado americano Porque o meu estilo Não era comercial o suficiente Não era o que o mercado Estava comprando naquele momento Eu perguntei Falei Olha, o que o mercado Está comprando? Ele me deu os nomes De vários artistas americanos O que o mercado está procurando? Fui na banca de revistas Lá em São Paulo Consegui achar várias revistas Descadas Falei Ah, isso aqui eu sei fazer Devei para casa E comecei a estudar os estilos E tal E trabalhando Eu fazia faculdade Trabalhava o dia inteiro Fazia faculdade à noite Chegava em casa E ia fazer a amostra E estudo E mandava a amostra Atrás de amostra Amostra, amostra, amostra Até que Uma pessoa que acabou Se tornando meu agente E meu grande amigo Até hoje Não é mais meu agente Mas continua sendo Um grande amigo Que é o David Campich Da Glass House Graphics Lá dos Estados Unidos Ele falou Olha, o seu desenho Não está no ponto De você pegar um título Para desenhar Fazer o lápis e tal Mas você pode artesanalizar Porque o artesanal é muito bom E eu comecei a artesanalizar Isso foi em 2001 2001 Eu já trabalhava O tempo inteiro Como ilustrador Que já tinha largado Eu fazia faculdade De administração Larguei Comecei a fazer faculdade De design gráfico E já trabalhava Como ilustrador Já tinha uma cartela De clientes e tal Aí Eu peguei Meu primeiro trabalho Para uma empresa Assim Maior Lá nos Estados Unidos Que foi a Dark Force Artifinalizando metade De uma edição De Buffy A Caça a Vampiros Quem desenhava Era o Cliff Richards Que era aqui de BH Também E assim Eu entrei para tapar O buraco do art finalista Que ele estava atrasado Então eu peguei metade da edição E os caras gostaram Falei Não Continua fazendo metade da edição Aí eu fiz três edições Assim Dividindo a edição com ele Aí eles gostaram tanto do trabalho Porque como eu tinha Já desenhava O Ricardo O Ricardo Ele fazia O Cliff Ele fazia As páginas bem soltas E tal E eu achava muito vazia As páginas dele Então eu acabava na tinta Acrescentando muita coisa No trabalho dele E ele achava o máximo E tal Aí o pessoal gostou tanto Que falou Agora você vai pegar o trabalho De full time Aí eu comecei com o art finalista Trabalhei três anos Só de finalizando E aí eu utilizei Esse Eu fiz o trabalho de art final Em vários artistas E aproveitei Esse trabalho Para estudar O que os artistas faziam Os caras do lápis Faziam e tal E aprendi várias coisas Várias informações visuais Para o meu próprio trabalho Durante esse tempo Aí eu consegui pegar Um primeiro trabalho Como desenhista Eu continuei fazendo Teste de arte final De lápis Eu nem lembro mais Qual foi Mas foi uma coisa Bem pequena E aí Fui usando Esses trabalhos pequenos Como meio que um estágio Para trabalhos maiores Até que a própria Dark Horse Começou a perceber Os trabalhos meus de lápis E começaram a me passar Algumas coisas E aí foi Até Até em 2006 Se não me engano 2006, 2007 Eu peguei Aí foi a porta Que me lançou Para as grandes editoras E para os trabalhos maiores E para o primeiro escalão Que foi Serenity Eu trabalhei com o Josh Whedon Que não sei se Isso é até me perguntar Que eu pesquiso Pesando bastante Você pegou o Bump Que é dele E depois Serenity Foi o primeiro trabalho Que não era ele Que estava escrevendo Evidente Mas eu tinha Que passar pelo crivo dele Aí eu entrei Como artes finalistas E o primeiro trabalho Grande de lápis Foi com ele Antes de pegar esse trabalho Eu tinha feito Vários desenhos E tal E como eu tinha Trabalhado Muito tempo Como artes finalistas Eu dei meio que azar Os artes finalistas Que trabalharam Em cima do meu lápis Eles acabaram estragando E ficou muito diferente Então perdeu a identidade Do desenho E aí eu comecei A trabalhar com uma técnica Que era Chamava de lápis Lápis artes finalizados Na verdade era um lápis Mas muito 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 limpo Muito limpo E bem Bem marcado E aí o pessoal adorou As editoras adoraram E tal Só que E foi o trabalho Excelente assim Foi no lápis Não foi artes finalizados Só que isso começou A me causar Um problema muito sério Com a mão Eu sentia muita dor Na mão Porque exigia muito Esforço físico Fazer o lápis Ficar preto Quase igual tinta Então Aí eu falei Olha Quer saber Como eu já trabalhei Com artes finales Eu vou fazer uma coisa Eles não vão nem ficar sabendo Eu comecei a fazer As páginas Eu pegava Fazia o layout Na hora que eu fazia A mesa de luz Eu fazia um lápis Bem solto Mas muito solto E comecei a artes finalizar Direto na tinta No pincel Que exige muito menos esforço Então basicamente Você faz dois desenhos Não Eu faço um Eu faço como se fosse Um layout Mais acabado E aí quando eu faço A mesa de luz Eu faço só a marcação No lápis E já desenho direto No pincel Aí eles não perceberam E gostaram E tal Aí eu falei Olha Estou fazendo isso aqui Artes finalizados É artes finalizados E tal Aí ficou Então eu faço até hoje Então não tem artes finalizados Hoje eu faço meu desenho E minha artes final Desde então E depois de Serenity Foi considerada a melhor compra De quadrinhos em 2007 Nos Estados Unidos inteiro Ganhou vários prêmios E tal Ganhou Correu ao mais Ganhou o Hugo Ao Ardes E tal Foi bem legal E aí foi que eu comecei A pegar trabalho Na Marvel Na DC Trabalho também Na própria Dark Horse E foi E nessa questão Dark Horse Na Marvel A Dark Horse Teoricamente Independe Mas fica embaixo Da aba Da DC E qual é o nível De liberdade Entre as três Olha Em termos de liberdade Eu acho que a mais Assim O que eu me sinto Mais confortável É a Dark Horse Porque Mas até certo ponto Assim O que acontece A Dark Horse A Dark Horse Trabalha muito Com licenciamento De produtos Então você pega Serenity Todos eles São licenciamento E ele faz Muita adaptação De série Muita adaptação De filme De games E tal Quando você trabalha Com licenciamento O seu trabalho Ele passa pelo crime De muitas pessoas Porque não é só A equipe ali Editorial Que vai aprovar Ou não O seu trabalho Isso vai Por exemplo Quando eu fiz Serenity Eles pegaram Eu tive que fazer Um estudo De todos os personagens Que eram Que são na verdade Estão vivos ainda Atores Do seriado E do filme São pessoas que existem Então eu tive que fazer Um estudo Da estrutura física Do rosto Das expressões faciais Estudo de frente Costas Lado Entendeu De todas as posições Para aprender A estrutura Não só a estrutura física O aspecto Anatômico Do rosto Mas as expressões Dos trejeitos Dos atores Que eles usavam No seriado Os atores gostaram? Adoraram E a arte Ia para eles aprovar Não eram só os editores Que aprovaram O Josh Whedon Pessoalmente tinha que aprovar E os atores Tinha que aprovar Então assim Nesse aspecto Você não tem muita liberdade Mas quando você está fazendo Por exemplo Eu desenhei para dar Cossio Conner Eu desenhei o Cole Que são do Robert Howard Aí eu tinha uma liberdade Muito maior Especialmente com o Cole Que eu não só desenhei Como eu fiz toda Toda a adaptação visual Do livro Para o quadrinho Foi o que fiz E tudo Então aí foi uma liberdade legal Quando você pega Por exemplo DC e Marvel Você também não vai falar Que você não tem a liberdade Mas aí você tem que seguir Certos parâmetros editoriais Que são característicos De cada editora E isso deixa a gente Não é preso Mas você não pode fugir muito Daquilo Então é uma diferença Eu até penso Você quer deixar Um pouco do seu amargo Mas você pega Por exemplo O Wolverine Os desenhadores X-23 Já são personagens Que já Estabelecido Eles tem um uniforme Um visual já estabelecido Mas isso não impede Você também De imprimir O seu estilo De desenho Para o personagem Isso aí também Eu não posso falar muito Porque Quando eles me procuram Para fazer um título Eles já conhecem O meu trabalho Então eu tenho Uma certa liberdade Dentro daquele parâmetro De design do personagem De imprimir meu estilo E eu faço isso Assim Não tem muito problema não Até hoje Nunca reclamaram É outra Igual você vai Estar com esse Ano em off Falando sobre O Ciborgue Que vai ser agora Um novo reboot Está de si No caso Em português Renascimento Como foi receber Isso Vai ser o chefe Agora Setor de criação De um HQ Hoje Que é forte Que é o Ciborgue Que é o membro Da lei da justiça São os principais O que foi isso Bom Na verdade O que que acontece Eu vinha trabalhando Nos dois últimos anos Até o final Do ano passado Eu vinha de um contrato De exclusividade Com a Marvel Trabalhei Quase seis anos Desenhe esse exclusivo Da Marvel E assim Eu recebia muita oferta Da DC Da Dark Horse E tal E esse contrato De exclusividade Ele é bom Para um lado Porque você tem garantia De trabalho Pela duração Do contrato Mas Como eu já estou Num nível Que eu recebo Muita proposta O tempo todo De fazer capa De fazer isso Fazer aquilo Isso me limitava muito Eu tinha muita Muita coisa Que eu queria fazer Que eu não podia Então eu não renovei Esse contrato E Eu tinha recebido Uma proposta Do Josh Whedon De trabalhar Com ele Angel and Faith Pela Dark Horse Já vim recebendo Proposta Desde a temporada Oito Se não me engano E acabei entrando Na temporada dez Ou seja Já tinha dois anos Que eles estavam flertando E tal Me fazer proposta Aí eles fizeram Uma proposta Que era bem interessante Para mim na época E eu falei Ah beleza Vou trabalhar Até porque Eu estava afim De sair um pouco Dessa questão Da história do super herói E tal E trabalhar com o Josh Whedon É muito legal Por causa dos roteiros Os personagens dele São muito interessantes De trabalhar E tal Aí eu fiquei dois anos E durante esse tempo Recebendo proposta Da DC Até quando teve Eu estive em Nova Iorca Ano passado E eu tive uma reunião Com o Dandilio Que é o É ele É o Ele O Dini E o Dini São praticamente Os manda-chuvas lá E ele falou Olha a gente quer você Aqui de volta Na DC E ele já tinha me falado Não tinha falado exatamente O que que era Mas ele falou comigo Olha nós vamos ter Um grande evento Vindo aí Em 2016 A gente precisa De uma equipe Que é ativa forte E a gente conhece O seu trabalho E valoriza o seu trabalho E a gente queria Que você fizesse parte Eu falei Olha O trabalho que eu estou fazendo O Dandilio Que termina No final do ano Em 2015 Eu tenho outras propostas Da Marvel Se vocês puderem Na hora que eu terminar Meu trabalho Se vocês tiverem Alguma coisa engatilhada Para mim Tudo bem Fora isso Provavelmente vai ter Coisa para mim Na Marvel Agora o que acontece O pessoal Na Marvel Determinados artistas Eu sou um deles Não estou enchendo A minha bola Não é isso não É porque é o seguinte Nem todo artista É regular Não consegue manter Uma revista por mês Eu sou um dos poucos Que consegue Eu faço uma revista Por mês Eu não sou o desenhista Mais rápido do mundo Mas eu sou muito regular Então Aí Então eu falei Olha Quando eles Se eles me fizeram a proposta Não vai ser para uma Ou duas edições É para pegar um título E pegar título Você fica pelo menos um ano Nele É difícil Pegar por mês Aí quando eu saí Eles me passaram um projeto A DC já tinha um projeto Engatilhado E quando foi No fim do ano Em dezembro Eu encontrei com ele De novo em São Paulo Quando a Andilho De novo em São Paulo Nós tivemos uma reunião Em portas fechadas E ele me falou O que era o projeto Ele não me falou Qual dos títulos Eu ia pegar Mas ele já tinha me falado Que ia ser o Rebirth Já tinha me falado Da importância Que ia ter Para a editora Esse projeto E falou que eu queria Que eu fosse O artista principal Em um desses títulos E não me falou Qual era Eu estava fazendo Um outro título Para a DC E aí quando Eu estava Em um outro evento Eu não lembro aonde Mas onde foi Eu comecei a receber Um punhado de mensagens Parabenizando Ah você vai pegar o ciborgue Que legal Que legal O que vocês estão falando Eu não estou sabendo de nada Aí já tinha Tinha tido uma convenção Lá nos Estados Unidos Que é onde foi Foi anunciado As equipes criativas Foi Quem seriam as equipes criativas E eu tinha sido anunciado Como a presença principal Do ciborgue O que eu achei muito O que eu achei muito lisonjeiro Porque o ciborgue O Dandir já tinha me falado Que era o título Que ele mais gostava Eu achei isso excelente Foi bem legal E com o lançamento De filmes De super heróis Os filmes Eles interferem No modo de desenhar Os quadrinhos Às vezes você tem que desenhar Um ator Um ator muito famoso Ou às vezes eles te dão a liberdade Para você criar no quadrinho Você acompanhar o filme É Você acompanhar o filme Olha Até certo ponto De certa forma Você pode falar que O quadrinho influencia o filme De uma certa forma E vice-versa É o que eu ia perguntar O filme influencia também O quadrinho Às vezes Em alguns casos Vou dar um exemplo Aconteceu um caso Muito interessante Que o Mike Deodato Que é um grande amigo meu Ele usa muita referência Fotográfica e tal Quando ele começou A desenhar Os Vingadores Ele estava usando O Nick Fury Era negro Ele começou a usar A referência de um ator Para o Nick Fury Que é o Samuel L. Jackson O Samuel L. Jackson Ele não era Ele não tinha sido escolhido Pela Marvel Para ser o Nick Fury Só que o que acontece Como o Nick Fury Ficou muito parecido Com ele Porque era ele Eles acabaram Fechando com ele Para ser o ator E a partir daí A Marvel Hoje toda vez Que você usa Referência fotográfica Para qualquer personagem Principalmente Se for um ator conhecido Eles precisam De autorização Para usar Então você não pode Simplesmente chegar E pegar e usar Um ator qualquer E aquela brincadeira Que ele fez com a Juliana Paz Pois é Ele faz direto Porque ele desenhou Ele colocou Um personagem Com o gozo da Juliana Paz Até que atores Aqui no Brasil Não é tão problemático O problema é mais Quando ele ir lá Porque Hollywood É um lugar Meio complicado Você lidar Legalmente falando Sabe Mas então A gente tem Essa questão Agora O que acontece Quando você tem um filme Existe sempre Uma Revisão Visual Dos personagens Para que aquilo Se encaixe Dentro Do filme A mídia É diferente Então Existem certos exageros Que você faz No quadrinho Que não dá Para você colocar Numa tela Num filme Aí Então Às vezes Esses visuais Eles acabam Meio que se tornando Um pouquinho Para os quadrinhos Eles fazem Alguns redesigns Para que o uniforme Se não ficar parecido Pelo menos lembre Isso aconteceu Quando a gente Estava desenhando Os Vingadores Secretos Que tinha acabado De sair O primeiro filme Do Capitão América E ele estava Com aquele uniforme Que tinha uma faixa E tal E isso acabou Sendo adaptado Para o uniforme Do Capitão América Dos quadrinhos Então isso acontece Não é sempre Mas acontece Muitas vezes Agora pegando O lado do mais Fã Voltado Lá no seu infância Os principais Obras Que você pegava Para ver E reproduzir Não sei se você Começou desse jeito Não, todo mundo Acho que todo desenhista Começou tentando Copiar um artista E tal Ah, eu gosto Muito dos clássicos Sempre gostei Muito dos clássicos Eu pegava muito Aqueles pontos de terror Que tinham aqui Que saiam Agora, assim Dos grandes Eu lia demais Adorava a série Do Conan Principalmente Quando era O John Bucena E o Alfredo Alcala Adorava Para mim Até hoje É uma das melhores Equipes criativas De arte Eu gostava muito Alguns quadrinhos Europeus Chegavam aqui E tal Eu gostava muito De ler A Heavy Metal Tinha umas histórias Bem legais Uns visuais Bem interessantes Joe Kilbert Adorava as histórias Do Tarzan Pelo Joe Kilbert Desenhadas por ele Gostava do Conan Já falei O Jack Kirby Histórias do Stan Lee Pelo Jack Kirby Saíam aqui Saíam aqueles Almanacs Eu comprava muito São mais esses caras Então assim Sempre tinha uma coisa ou outra O Spirit do Will Wiseman Tinha um livrão E depois foram surgindo outros Tem o Zenozoic Tales Meio que excelente Como é o dele? Eu esqueci o nome dele Agora Mas o cara tem um trabalho De pincel Eu tive uma influência Muito grande No trabalho de pincel Do Mark Schultz Então tem vários caras O que acontece é o seguinte Eu hoje nem leio muita coisa mais Não dá muito tempo O que eu vou fazendo A não ser quando é uma coisa Absurda Que tem que ler Aí eu acabo lendo Mas eu compro mais hoje Eu pego mais as coisas Mais pelo visual Porque às vezes Sempre tem Esse cara arrumou Uma solução visual legal É uma coisa que eu posso De alguma forma usar Adaptar para o meu trabalho Então E para ficar sempre antenado Porque estão sempre surgindo Artistas novos Então é legal A gente estar observando O que está rolando Aí no mercado E projetos seus Você está lendo Do Apocada de ser agora Para ser seu Pois é Isso foi um dos motivos Por que eu não quis pegar Um trabalho De um contrato de exclusividade Eu tenho um projeto Que eu já vim trabalhar Há alguns anos Sim Quando sobra tempo Não é sempre Eu vou trabalhando nele Aos poucos Eu não posso falar Exatamente o que é Mas não é super herói É um super herói E eu estou conversando Com a Image Para ver se publico lá Então ele já está Com o roteiro pronto Algumas páginas já estão Inclusive coloridas E letreradas Já tem O projeto já está montado Eu só estou precisando Arrumar um tempo Porque está Uma correria lascada Esse ano Para montar A proposta de projeto Já inclusive lá Quando eu estive em Nova York Ano passado Eu tive uma reunião Com o Caça Talentes Da da Image Que é o cara que responde Pela essa questão De publicação autoral Já conversei com ele E tal Ele ficou interessado E eu tenho que acabar De montar a proposta Para mandar para ele Mas eu tenho interesse Aliás Acho que é um A gente que trabalha Como desenhista A gente trabalha Em cima do roteiro Dos outros Como você está trabalhando Para quadrinhos De editoras Fora do país Mas a gente Sempre tem aquele DNA De querer contar As próprias histórias Sabe Então tem muita história Minha que eu gostaria De contar E espero poder contar Em breve E aqui está faltando Alguns minutos Para acabar Só para finalizar Vamos supor que algum dia Seu projeto Vire uma série Do Netflix Quem me dera Você pararia Você acha E vamos supor Que você tivesse Que parar Nem que seja Temporalmente De desenhar Você acha Que você sentiria Falta Se eu não ia conseguir Eu não consigo Ficar parado Não consigo Ficar sem desenhar O que eu posso fazer É diminuir o ritmo Se for necessário E tal Eu não sei Eu sou desenhista Eu sou quadrinista E por mais que Ah você vai fazer sucesso Não sei se isso vai acontecer Quem sabe Mas para você fazer sucesso Como sei lá Diretor e tal Eu não conseguiria Ficar sem desenhar É como se eu tirasse Uma parte Uma parte da minha vida E jogasse para o lado E isso ia fazer E ficar aquele buraco Ali dentro da minha personalidade Que eu não saberia O que fazer com ele Então assim Eu falei O que eu poderia fazer É diminuir o ritmo Mas quando eu parar De desenhar Você pode ter certeza Que eu vou estar Dentro de um caixão Nem para debaixo da terra É como o criador Do Deadpool Eu acho que Começou querendo desenhar Mas ele é um roteirista Muito bom Mas ele é um desenhista Não tem vários Tem vários desenhistas Desculpa Tem vários roteiristas Que são bons desenhistas Mas eles sabem Que são melhores Deadpool nem tanto Não Você está falando Do Leifeld Eu não vou falar Do Leifeld aqui Ao vivo Porque eu tenho Minhas teorias sobre ele Mas enfim O Leifeld Ele não criou Ele não criou O Deadpool sozinho O mais que ele queira dizer Eu acho até um pecado E uma Começou cedo também Ele começou cedo Mas ele começou cedo E não aprendeu o resto Que tinha que aprender Não A verdade é essa Não estou querendo Destruir ele Mas Gente Não é possível Infelizmente Parece que ele chegou Num nível Que ele queria chegar Ali e pronto A questão toda é a seguinte É que eu acho Que a gente não pode Tirar o crédito De criação Do roteirista Quando ele participa Da criação do personagem Da mesma forma Como a gente não pode Tirar o crédito Do desenhista É uma equipe O que acontece É que algumas vezes O cara sabe Que ele escreve melhor Do que ele desenha E vice-versa Você pega o Asterix Por exemplo O Dezo Ele sabe Que ele é um bom desenhista E o Goscinny Era um grande roteirista Quando o Goscinny morreu O Dezo tentou Fazer algumas histórias Mas você vê Que já não é a mesma coisa Em termos de roteiro A arte continuava Magistral Mas o roteiro perdeu Você percebe Que ele não tem a veia De roteirista Então isso acontece Então esse foi o Will Corred Ele trouxe aqui O Skatebook O Skatebook Inclusive Ele está disponível aqui Ele está disponível Se não me engano No site da Comix O site da Comix Só publicar Comix com X no final E tem na FENAC Aqui também Se não me engano No shopping No BH Shopping E eu ainda tenho Algumas edições Comigo também Tem várias coisas aí Publicadas Não publicadas Tem estudos Tem uma série de coisas Interessantes Muito obrigado Eu agradeço